Hoje nós estamos em um lugar muito especial. Nós estamos aqui em frente ao estádio do Pacaembu, onde na praça Charles Miller tem uma grande exposição de ônibus. São ônibus antigos. Um pouco dessa história de quem sempre teve que andar pelas estradas do Brasil. Claro, da mesma maneira que os caminhoneiros têm que rodar muito, motorista de ônibus também. E é interessante, o que a gente pode ver aqui, é que nós temos ônibus desde o começo do século. E claro, são 20 anos que essa exposição tem sido feita no Brasil. Vamos dar uma voltinha por ela? Douglas, você é caminhoneiro. E pelo que vejo, você também gosta de ônibus. Você já trabalhou com ônibus também? Eu tenho paixão por ônibus, né? Trabalhei com ônibus. Hoje, atualmente, eu trabalho como motorista de caminhão. Para a gente é uma paixão que não tem preço, né? Você ser criança, você andar a bordo dele, e hoje você tem o prazer de poder dirigir. Hoje escolher como profissão de amor, né? Ser motorista é uma coisa que você era criança e desejava, né? Wilson, você é um sujeito que faz projetos de restauração de ônibus. Esse ônibus onde nós estamos aqui, você o restaurou. Agora, você é um sujeito de TI, de computador. Como é que você chegou também a essa história de restauração de ônibus? Então, o que acontece é o seguinte, a minha história começa lá no começo dos anos 80. A minha família é de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Só que meu pai trabalhava numa multinacional alemã, que tem sede no Brasil, em Campinas. E, na época, estavam fazendo expansão no Brasil e estavam abrindo uma filial em Curitiba. Foi transferido para lá, com minha mãe, naturalmente. E eu acabei nascendo e sendo criado lá. Então, desde criança, com esse modelo de ônibus aqui, eu tenho aquela coisa de viajar para visitar as avós, viajar para visitar a família. Uma coisa que fez uma parte da minha infância durante muito tempo. Como é que você restaurou esse ônibus aqui? Como é que foi essa história da restauração deste ônibus, especificamente? Esse ônibus aqui, ele foi o primeiro desse modelo que tem aqui no evento hoje. Tem várias unidades restauradas dessa empresa aqui. E o meu amigo tinha comprado esse ônibus aqui. Ele comprou esse ônibus no final de 2016. E ele queria restaurar o ônibus tal qual ele está hoje. Com a pintura da empresa, com as cores, a grafia, tudo original. Aí, ele me lançou um desafio. Vamos fazer uma restauração? E foi o meu primeiro projeto. Eu já desenhava, mas eu desenhava por hobby. Não fazia o serviço, assim, uma coisa mais profissional. Aí, encarei o desafio. A gente fez o projeto. Fez toda a parte de colorização do ônibus, pigmentação de tinta. Anos atrás, eu frequentava a sede da empresa aqui em São Paulo. Aí, eu pedi a cor para a empresa. A empresa, gentilmente, me cedeu. Já era uma cor que eles não utilizavam mais. Mas eles me cederam amostras e ficou guardado. Todos esses anos aí, a gente conseguiu dar o pontapé inicial para fazer esse projeto. O Juversi é o coordenador dessa maluquice maravilhosa que nós estamos vendo aqui. Como é que foi a ideia de organizar isso há tantos anos? É, a gente começamos numa garagem de ônibus que ficava lá na Zona Nó de São Paulo. E tínhamos vontade de fazer uma exposição para busólogos, né? Então, decidimos ir atrás, né? Junto com um amigo, na época. Decidimos ir atrás e procurar um espaço. O mais difícil é o espaço. Me diz uma coisa. Como que vocês pensaram nessa ideia de começar tão pouquinho hoje? De onde vem tanta gente, tanto ônibus? Como é que vocês chegaram a essa montanha de gente aqui, rapaz? Na verdade, foi com o tempo e com o apoio das empresas e dos particulares que passaram a preservar os seus ônibus. E com isso, a intenção da Bus Brasil Fest é mostrar a evolução do transporte coletivo. Então, aqui nós vamos ter texto do ônibus novo, dos anos 60 e até já expomos os ônibus dos anos 20, né? E chegamos até os ônibus mais modernos. Então, aqui é o local onde a pessoa pode comparar essa evolução. E com isso, o ônibus está presente na vida toda da pessoa. Ou na rua, quando você está de carro, ou através do seu uso. E com isso, a pessoa aprende a respeitar um pouco mais o transporte e valorizar mais. Qual é a grande característica que diferencia esse dinossauro dos outros que estão aqui? Esse é um ônibus 79, em condições do chamado Dinossauro 2. Esse dinossauro é aquele que tem o câmbio invertido? É, o que tem o câmbio invertido, o famoso câmbio invertido. Por que a razão que se inverteu o câmbio? O motorista é lá na quarta e quinta, quarta e quinta na estrada. E isso cansava muito o ombro dele, porque a ergonomia desse ônibus mais antigo não é tão boa quanto a dos mais novos. Então, aí eles pensaram o seguinte, pô, se eu inverter o câmbio e a quarta e quinta ficar perto da coxa, o cara vai cansar muito menos. Olha, esse ônibus, além de ter aqui o câmbio invertido, ele tem uma característica muito interessante. Você sabe de quem foi esse ônibus que o Jefferson comprou? Do Serjão, rapaz, do Sérgio Reis. Esse aqui era o busão do Sérgio Reis andar aí pelo Brasil afora, levando a banda dele, não é? E aí, agora o Jefferson mudou todo ele, arrumou tudo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, eu, todo caminhoneiro sabe que passar marcha em câmbio invertido, precisa treinar. Porque senão a coisa fica complicada, não é verdade?